O negão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete Ah, ele vai ter que me pagar, paga ou entra no corrente Só de ver o negão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete O safado encheu a cara de cachaça, foi dar volta lá na praça, dirigindo só de cueca No meu carrão, dando uma de importante, com uma mão no volante e outra na perereca Tinha mulher até em cima do motor, no embalo do licor, dançando samba chachado E de repente foi aquela cacetada que espalhou a mulherada por tudo quanto foi lá Ah, ele vai ter que me pagar, paga ou entra no corrente